Deixa que eu abro. Boa noite. Desculpe a hora, dona Rafaela, eu tenho estado muito atarefado. Imagine. Entra, por favor. Com licença. Entra. Obrigado. Boa noite, dona Francine. Boa noite, doutor Montenegro. Sente-se, doutor Montenegro. Melhor aqui, doutor. Obrigado. De manhã eu cuido dos meus assuntos. À tarde, às vezes até à noite. Como hoje, eu fico lá com os diretores da empresa e os homens do banco. O senhor não deve ter tempo nem de respirar, não é, doutor Montenegro? É verdade, sim. Dona Rafaela, eu nunca estive numa correria tão grande. O senhor aceita tomar alguma coisa? Muito obrigado. Já jantou? Serviu como janta. Nós fizemos um lanche no escritório. É, então, como vão as coisas? É, hoje nós saímos pra procurar um apartamento ou casa, mas... Seu Montenegro, está difícil, muito difícil. De qualquer forma, encontramos uma casa que talvez não nos sirva. É no Itaim, Bibi. Ótimo, ótimo. O dinheiro já está à sua disposição na conta de dona Francine. Muito obrigada. Bom, eu acho que eu vou me deitar. Ainda bem que a gente tem televisão pra ver, né? Boa noite, doutor Montenegro. Boa noite, senhora. Tem certeza de que não quer tomar nada, doutor Montenegro? Ainda temos bastante uísque. Eu não bebo. Ou, melhor, eu bebo por obrigação, não é? Em festas, coquetéis, reuniões. Só lhe tendia. O Herbert também era assim. É verdade, o Herbert. O Herbert, ele não gostava de conversar com ninguém que estivesse um pouco alto. Ele tinha horror de pileque. Ai, ai. Pois é. E a vida continua, não é? É, é verdade, sim, dona Rafaela. Apesar dos problemas, a vida continua. É. Conseguiu reavir as joias? Não, não. Ainda hoje, mamãe esteve lá, mas parece que eles se mudaram mesmo e... ninguém sabe pra onde. Eu gostaria de fazer alguma coisa que ajudasse mais. Mais. A senhora não se acanhe, por favor, dona Rafaela. É só pedir. A Zilda me trouxe o quadro de Renoir. O senhor poderia tentar vender, porque aquilo deve dar um bom dinheiro, não é? Claro. Sim, com o maior prazer. Eu levo o quadro hoje e amanhã mesmo eu mando avaliar. Muito obrigada, doutor Montenegro. O senhor é um homem muito bom. Muito bom. Ora. Às vezes eu fico pensando e me dá assim uma... uma pena, sabe, do senhor ser um homem assim tão só, só, não é? Ainda mais agora sem o Herda, mais só ainda. É verdade, dona Rafaela. Mas se eu tenho uma companhia que me agrada e que preenche os vazios em casa... Ah, é? Olha. Não, não, não imaginava. Quem é ela? Não é isso. Não é isso, dona Rafaela. Eu tenho um cachorrinho bacê que se a senhora soubesse... ele me faz acompanhar. O melhor amigo do homem, não é? É verdade. A senhora sabe que ele tem algumas coisas assim... que, mano, gente... Не ver. Então vai perguntando,